Não! Mil vezes não! Vocês não vão entrar no meu resort na praia! É! E vocês não vão pegar todos os carros do Homem-Aranha, as motos e o nada de pensar nisso! Vocês ouviram bem, seus pirralhinhos safados? Não! Mil vezes não! E maninho, olha só o jeito desses dois! E ela é minha nossa mãe! Cara, eu odeio essa nossa madrasta! Ela é uma lacraia verde e muito chata e toda cheia de silicone! Xechileta! Vai dar, maninho! Você bateu nela, não pode! Calma aí, eu não bati, eu só ameacei! Graças a Deus, maninho! Ela pode matar a gente! Porque ela é verde e radioativa! A nossa mamãe tá ali, ó! A nossa mamãe tá ali, engraxando o carro do papai enquanto aquela lã das gorra fica com ele! Maninho, eu sei o segredo daquela menina verde ali, a nossa madrasta! O helicóptero do Pablo Marçal! É verdade! Ele tá sobrevoando aqui pra fazer o rafting! Tá! Maninho, aquela moça não gosta de bebês! Ela é abortista! Ela é abortista e a nossa mamãe é pra vida, né mamãe? Você adora ficar trabalhando de empregada aqui? Ai, eu não gosto! O seu pai me trocou pelaquela lã das gorra e ele nem paga a pensão! Meu Deus, maninho! Você ouviu o que a mamãe falou? Não! O que ela falou, por último? Que o papai não paga a pensão! Toma aqui, papai! Tem que pagar a pensão, velho! Corre, maninho! Corre! Olha só! Vamos derrubar os filhos dele pro tubarão lá do outro lado! Uou! Olha só! Eu vou atravessar! Atravessai, maninho! Maninho, calma, maninho! Nossa! Minha nossa senhora, velho! Eu vou atrapelar! Eu vou derrubar cada bebê que tem aqui, olha! Eu também quero brincar! Eu também quero! Shhh! Vamos ver se o tubarão tá falando alguma coisa! E aí, tubarão! E aí, rapaziada! Eu sou o Tubachark! O tubarão da galera! Joga a nossa oferenda aí pra nós comer! Ha-ha! Nós somos os irmãos gêmeos tubarão! E eu quero comer cocô de bebê! Olha só esse aqui, maninho! Vai! Toma! Isso! Subiu! Subiu de novo! Subiu de novo! Sua praga ruim! Desce praga! Não, os bebês! Isso! Sua praga! Maninho, a gente é muito maluco! Isso, cara! Agora ele sobe na moto e vamos fazer o quê? A gente tem que dar o trato naquela lambesgoia! Não! Isso, maninho! Maninho, eu vou subir ali, a gente pega a nossa sniper e a gente espiona eles! Vamos ver, vamos pegar bem aqui, né? A gente tem que ver o que aquela lacraia tá fazendo, maninho! Ai! Tá, cadê, cadê, cadê? Cadê a lambesgoia? Peraí, vem aqui nesse topo aqui, ó! Tem o Super Sonic! O Super Sonic tá espionando eles! Ah, será que ele tem alguma coisa com isso? Só a lambesgoia ficou lá, maninho! O papai tá vendo outras meninas na praia! Nossa! Ele não se pega o facho! E a Shihulk tá triste por causa disso! Enquanto isso, o Sonic tá pensando em chegar nela! Nossa, olha quantas gatinhas na praia! Caraca, maninho, você ouviu isso? Nosso pai é muito safado! Isso, agora primeiro a gente vai acabar com o Super Sonic, que é um talarico! Vamos, maninho, dá uma bicuda nele! Saiu! Ele tá nadando! Uou! Ai! Você me derrubou! Agora a gente vai ter que dar uma lição no papai que tá chifrando a siliconada verte! Toma, papai! Calma, paninho! Vamos conversar com ele! Oi, papai! O que você tá fazendo aí? Ah, filho, eu tô olhando ali as peças na praia, pegando sol e tá tudo muito uma beleza, cara! Vamos ter que jogar esse velhote pro tubarão! Ou algo do tipo! Esse velhote, ele tá muito safado! Oh, papai, você não tem vontade de voltar com a mamãe, não? É, a branquinha! Querendo ou não, o papai ainda ama a sua mãe, mas ela ficou tão brava comigo que eu namorei a mulher Hulk que ela não quer voltar! Vamos fazer um jantar romântico pra eles? Sim, a gente vai ter que montar uma oferenda pra eles voltarem, tipo fazer uma macumba! Não, cara! Uma boa macumba! Ah, é! Ó! Uma amarração! Olha só! Amor! Olha só, mamãe! Você quer voltar pro papai? É tudo que eu mais quero na minha vida! Ué! Maninho, ela quer! Ela quer! Não! Eu não quero! Mas por isso ele feriu muito meu coração e ele tem que reconquistar! Ah, maninho! Eu adorei um hambúrguer! Maninho, ela quer sim, só que ela tá se fazendo de difícil! Vamos chamar o papai pra cá! Papai de hambúrguer pra lá! Papai, 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 papai! Ela quer voltar, mas ela quer uma coisa que só meu maninho vai contar! Já sei, filho! Aí, olha o hambúrguer! É, papai! Ah, então eu vou ali na barraquinha na esquerda ali na praia porque tá vendendo o melhor hambúrguer ali! Já volto! Valeu, papai! Beleza, eu vou ali Na barraquinha de hambúrguer E eu vou comprar logo Um x-tudo, porque eu sei que a Gwen Sempre adorava esse x-tudo Dessa barraquinha Opa, maninho, eu vou querer um x-tudo Do podrão do seu Zé Do mais com tudo Ervilha, milho, a parada toda Morou, mano? Prontinho, aqui tá o hambúrguer Do meu amor Opa, opa, que isso Opa, mulher, você já tava Comendo hambúrguer Eu tava degustando todo esse hambúrguer Esse combão que você trouxe pra mim Eu tava com muita saudade De você, minha princesa Eu prefiro muito mais você, que é uma humana Do que aquela mulher Hulk, que é outra Lacraia, ela não me ama de verdade Só você que me ama Ai, eu também te amo Obrigado por comprar meu coração com Um hambúrguer Iba Eu consegui, eu consegui Eu consegui, eu consegui Eu e o maninho conseguimos Maninho, a gente conseguiu unir eles dois de novo Sim, isso é incrível, cara Agora nós vamos participar Obrigado, mamãe Obrigado, papai Galera Se inscreva no meu canal E aqui vai ficar o meu pix Porque Futuramente eu vou ter um bebê E preciso de ajuda Pessoal, pessoal O que que você Pera aí O que, o que, o que, o Qual foi? Não Não Maninho O que que vocês acham do pessoal Que fica chorando no TikTok Pedindo pix Ah, um cara Vagabundo Não Mil vezes não Vocês não podem brincar nesse esgoto fedido Isso aqui tá uma nojeira, crianças Mil vezes não Isso aqui tá uma nojeira, crianças Vocês não podem brincar aqui E esses são os carros do seu pai Ai, é verdade Não, mil vezes não Vocês não podem entrar aqui Ah, boninha Ah, boninha Papai e as mamães Não estão deixando a gente Entrar no esgoto Pra brincar com a água suja Papai Mas a Ale Aqui na sua ex-namorada Tá lá brincando com a água suja E você não deixa a gente brincar O problema é dela, filho Quem gosta de água suja é ela Eu não Ela que namorou com você Então você é água suja Olha aqui Na por que você tá pegando água aí O papai não deixa Ai, eu gosto de água suja pra beber Não, fica na água suja, moca Maninho, vamos pegar esses carros Vamos brincar de pula-pula Pula-pula Pera aí Eu vou fazer um pula-pula primeiro Olha aqui Olha pra mim Nossa Não, maninho Meu Deus, maninho Cuidado Não, mil vezes não Toma Corre, maninho Corre Vamos parar Vamos correr, cora Você veio aqui hoje, maninho Eu tava andando E daí eu vi uma loja Onde tem carros e pneus de carros Eles estão empilhados E eu lembrei de você Obrigado, meu amigo Agora usa essa sua rampa Pra eu tentar pular Toma Cadê você? Tem que vir Tem que vir de frente Tô aqui, ó Vai Ah, tem que vir de frente Uhul Olha só Vem, raciocão Vai pra muito longe Vamos, três, dois, um E vai 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 Caraca Caraca Eu queria me sair pra ponte Agora eu vou chegar aí Cara Isso foi uma das coisas mais incríveis Que eu já fiz na minha vida Sim, cadê você? Achei, achei Bem de frente Eu não tô te vendo, maninho Aqui Olha lá, meu maninho Maninho Minha vez Minha vez Minha vez Tá Eu que vou brincar de pula-pula agora Deixa eu pegar esse carro velho Que você pegou aqui Olha o carro desse cara aqui, maninho Olha, ele até saiu correndo Olha, eu tô de frente Eu tô de frente Toma, maninho Que engraçado Ah Eu caí aqui embaixo Na periferia Toma, carinho Maninho, maninho Desce aqui, desce aqui Do lado da ponte Maninho Ai, meu Deus Olha só Isso daqui aconteceu Depois que liberou as drogas lá nos Estados Unidos O que aconteceu aqui, maninho? A Cracolândia? As pessoas começaram a utilizar muito de coisas ruins E acabaram aí, ó Tipo K9, né? Sim Maninho, só tem uma solução pra esse bom de vagabundo Não Maninho, sabia que tem um primo meu Que ele entrou nesse mundo Os caras entraram na casa dele e bateram nele Porque ele não pagou os caras Isso que é embaçado Você acaba se viciando Você acha que você é livre Mas você se vicia Quarta garrafa Para chacoalhar E o fone varia dele Você vai ter unioso Quarta garrafa Para chacoalhar Pronto, maninho Vamos embora Que a gente já acabou com a craca Menos gente para pegar Auxílio Brasil Maninho Agora vamos fazer o quê? Ah, gente Nossa Deixa eu entrar junto com você Vamos jogar a galera pro ar Mas a galera Acho que só funciona em carro Vamos ver Isso que eu queria dizer Olha o ônibus Olha lá Caramba Olha a galera Toma Toma Peguei o caminhão O caminhão Toma Acabou Ih, o caminhão é pesado Acabou É da Magazine Luiza A Magazine Luiza fez parceria com o Aliexpress Bando de sacado Toma Toma Por trás ele vai bem baixinho Maninho A gente tem que acabar com o exército do papai Que ele fez um exército normal Aqui, aqui, aqui Toma Vagabundo E agora, maninho O que a gente vai fazer? A gente tem que ir pra praia Tem um lugar legal aqui Que eu vou gostar de fazer as pessoas pularem Aqui vai ser legal Peraí Ah, não vai ter como A gente entrar com isso lá dentro, né, maninho Tem condição, não O que a gente vai fazer agora? A gente vai acabar com o plano do Duende Verde O que o Duende Verde anda fazendo pela cidade? Faz muito tempo que eu não vejo ele Ele tá dentro do esgoto Com o do papai A gente vai ter que ir lá matar ele Ué, mas você não jogou o papai pra dentro do esgoto? Corre, namorada Não, na boquinha Ele tava na boquinha do esgoto Não lá dentro Ah, eu vou ter que entrar lá dentro Vambora, então Vamos, vou pegar o segredo Toma Maninho Olha ali, maninho Nossa Ele exame o esgoto Olha, ele correndo Meu Deus do céu, maninho A Duende Verde Nossa Pega, 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 meu cabelo Pega, pega, pega Deixa eu fugir, não Deixa eu fugir, não Toma A gente tem que achar o verdadeiro Cadê? Tá o verdadeiro Olha lá, fugindo Olha lá, subi na escada, maninho Vamos Lá, subi na escada Vamos, tá ali Corre, corre, corre Não vai dar uma vez, então Vem cá, vem cá, vem cá Ele subiu aqui, ó Vem cá, maninho Pera aí, tem dois ali que eu peguei Ele subiu aí Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Ai, 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 ele tá fugindo, cara Não pode, pega ele Pega, 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 pega Pega, magabudo Cadê, cadê, cadê? Pra onde ele correu? Ai, meu Deus Pega, ladrão, pega, ladrão Cadê ele, cadê ele? Aqui, aqui, ele tá tudo na lata Na minha frente, na minha frente Vem cá, vem cá Pega um cão Pega ele, eu cheguei aqui nessa velocidade Pega ele É Ali que ele, ali que ele Tá correndo, tá correndo Bota aqui, Duende Verde Você acabou com meu pai Nossa, maninho Tem um na esquerda Pega, eu vou acabar com ele Toma Acabei com um Eles estão indo pro meu Ai Volta aqui, Duende Verde Duende Verde, você acerta Tem que ser de basura aqui Nossa Eles estão fugindo Eu pulei pra chegar Um, acabou, um, acabou Ah, não, tá vivo Ai, errei Ah, quase que eu acertei Vai, maninho Vai, pega, pega ele Ai Toma Nossa senhora Agora acertou o cartão Aê Ele puliu lá pra frente, eu acho Não, foi tudo, maninho Pronto Foi, então Olha ali, tá Opa Pronto, o que você ia fazer com meu pai, cara? Eu, eu, eu Ih, morreu Morreu Conseguimos salvar o dia E o papai